Mobilizar os museus brasileiros para refletir, discutir e trocar experiências. Essa é a Primavera dos Museus, que será realizada em setembro. As inscrições para as instituições que quiserem participar do evento foram prorrogadas até o dia 29 deste mês. Paulo La Sálvia, ao vivo, tem mais informações para a gente. Boa noite, Paulo. Boa noite, Aldilê. O tema da oitava Primavera dos Museus é Museus Criativos. Quem está ao meu lado vai conversar um pouco com a gente sobre o assunto é Silvana Lobo, do Instituto Brasileiro de Museus. Boa noite, Silvana. Quais instituições podem aproveitar essa prorrogação no período das inscrições e fazer as inscrições até sexta-feira? Boa noite. Museus e outras instituições culturais podem participar dessa ação da oitava Primavera dos Museus. Eles têm até o dia 29, agora, sexta-feira, para realizarem suas inscrições. Essas outras instituições incluem, por exemplo, centros culturais, centros comunitários? Isso, exatamente. Agora, no ano passado, foram 844 instituições que inscreveram propostas, foram mais de 2.600 propostas. Qual que é a previsão para a oitava edição da Primavera dos Museus? Nossa expectativa é de que a gente mantenha esse número de museus aderindo a essa ação, a Primavera dos Museus. E depois que ocorre uma edição, um evento como esse, a frequência aos museus da população aumenta? Sim, sim. Um dos grandes benefícios de ações como a Primavera dos Museus é trazer visibilidade para o setor museal e estimular, incentivar, que o público frequente mais estes espaços. E com a Primavera, quando os museus propõem uma programação especial, isso acaba também atraindo mais a sociedade a participar, a fazer parte da vida do museu. O que os museus, os centros culturais podem propor, por exemplo, num evento como esse? Olha, a programação, as atividades têm sido bem vastas. Os museus costumam realizar exposições especiais, visitas guiadas, mesas redondas, palestras, espetáculos teatrais. Enfim, nós temos uma gama extensa de atividades que vêm ocorrendo na Primavera dos Museus. Muito obrigado pela entrevista. O Ibram vai divulgar a programação da 8ª Primavera dos Museus na primeira quinzena de setembro. E só para reforçar as instituições interessadas em inscrever ações para essa 8ª edição da Primavera dos Museus, tem até sexta-feira para fazer isso no endereço eletrônico www.museus.gov.br. Voltamos com você no estúdio, Adilei. Tchau.